Oi, gente, vamos começar a nossa aula de hoje, professora Aliette, professora de redação, de gramática, de texto, e que eu tô querendo mostrar pra vocês, assim, umas coisas bem simples que vocês devem saber antes de fazerem a redação, pra que a nota de vocês não seja reduzida logo de início, e vocês não fiquem com aquela coisa traumática, ai, que nota baixa, né, então, são as básicas, informações básicas pra você fazer uma redação e não se preocupar tanto, já gravar isso aí, né, na próxima redação e na próxima, na próxima, você já decorando, então, a sua nota com certeza irá aumentar. Então, vamos começar com o plano de conteúdo e plano de expressão. O que é plano de conteúdo? É o conteúdo da sua redação. Aí, a coesão, coerência, argumentatividade, informatividade, é isso aí que é o conteúdo. E o que é o plano de expressão? É a letra, é a estética, é a ocupação da linha, é a ifenização, tudo isso é o plano de expressão, como você expressou esse seu conteúdo. Então, tem gente que distingue, assim, norma culta, aí vai lá a gramática, aquelas coisas de regência, concordância, acentuação, pontuação, né, que são os que mais pedem, né, gramaticamente, se falar nisso, a organização do sujeito, você não preposicionar, né, essa coisa toda do cuidado da estrutura sintática. E, às vezes, eles colocam assim, no plano do conteúdo, eles colocam assim, argumentação, coesão e coerência, que, às vezes, tem banca que dá quatro pontos pra isso tudo junto. Aí fica a norma culta 2, e fica a informatividade, esses outros aspectos que eles colocam pra valer o resto das notas. Aí vamos ver, a primeira observação é o título. Algumas bancas não fazem questão de título. A VUNESP, a UNB, né, algumas vezes elas não fazem questão do título. Então, é necessário que você olhe lá na proposta ou no edital, se está falando em título. Se nem na proposta, nem no edital e nem no papel apresentado a você, onde você vai colocar a sua redação definitiva, não tiver espaço pra título. No edital não fala em título, na proposta não fala em título, então você não vai ser obrigada a colocar o título. Ah, e se eu for punido, punida por um professor doidão, que sempre aparece um professor doidão, né, que está sabendo das coisas, aí ele vai, pam, e ele tira ponto. Você pode entrar com recurso, e esse recurso, o administrativo, é facilmente resolvido, é só você colocar. Não tem nada no edital, você anota lá no edital que não tem nada, e você mostra lá, enquanto fala em redação, que não fala em título, você mostra que na proposta não falava em título, e que no papel, a folha definitiva, também não havia espaço para título. Pronto, né, que realmente pode ser que aconteça uma coisa dessa. Então, o que que o título tem de tão importante quando for pedido, quando for sugerido no papel, quando for dito no edital? É a ligação que ele vai ter com o que você desenvolveu. Então, eu estou mostrando aqui um título pra vocês. Olha como esse título é criativo, Orgulho Machadiano. Tá ótimo, porque eu já sei, eu como professora corretora, eu já sei que o texto dela tem em algum lugar lá, em algum parágrafo, em que ela vai falar de Machado de Assis. E isso vai ser ótimo, eu já estou, ela já me abriu essa perspectiva. E isso é muito bom. Se ela não falar em Machado, eu vou ficar frustrada. E isso aí vai fazer com que eu tire ponto dela. Por quê? Porque o título não tinha relação com o texto. E é sempre bom. Então, pra mim, o melhor de tudo em título é você, depois que termina a redação, se você usou uma alusão, se você usou uma citação, se você usou algo criativo, eu levo aquilo para o título. Porque eu já ganho ponto lá, quando o professor olha o título, que ele espera, que ele faz aquela, ele cria aquela expectativa, e você vai e passa, satisfaz o desejo dele, colocando lá o título, a alusão ao título dentro do seu texto. Aí ele começa, Brascubas, o que é Brascubas? É um personagem do livro de Machado de Assis, que é Memórias Póstumas de Brascubas. Aí ele já coloca aqui o quê? É uma intertextualidade. Ele já vai para a literatura. Brascubas, o defunto autor de Machado de Assis, dizem suas memórias póstumas. Aí só colocou Memórias Póstumas, está vendo? Não, era para ser Memórias Póstumas de Brascubas. Nasceu o nome todo do livro, porque aqui está entre aspas. Então, se ele usou aspas aqui, são as aspas aqui, significa que isso aqui é o nome do livro, e o nome do livro não é Memórias Póstumas, é Memórias Póstumas de Brascubas. Mas essa redação teve um mil. Então, é uma redação do Enem, a qual eu tenho mais acesso são as redações do Enem. Então, ele colocou aqui, e o professor passou por cima, porque está encantado, porque colocou o órgão Machado de Ano, e aqui está falando da obra, embora tenha citado a obra de forma errada. Então, é Memórias Póstumas, que não teve filhos, e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Realmente, ele coloca isso aqui, logo no início do seu livro. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros, que tem intolerância religiosa, é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, ele está dizendo aqui que Brascubas fez bem não ter filho, para não ver, talvez, os filhos dele como intolerantes e religiosos. Então, realmente, esse título aqui foi 10. Aí, isso aqui para você ver, estética e letra. Por que você colocou essa redação assim, Alieta? Eu vou mostrar a vocês já, já, um negocinho. Então, aqui, olha, letra maiúscula, está vendo? Começando. Aqui, o professor passou por cima, que essa redação também tirou mil. Olha, ele não colocou um pontinho aqui. É obrigatório, Alieta, colocar esse pontinho aqui? É sim. Por quê? Porque você pontuou aqui. Política. Visão do indivíduo sobre a sociedade. Então, tem que dizer que eu estou afirmando. Porque aqui você pode... Política. Visão do indivíduo sobre a sociedade. Eu posso perguntar também, está vendo? E ela fez até aqui uma coisa que não costumamos fazer, que é usar todas as letras em maiúsculas. E não teve problema nenhum, nem esse ponto aqui. Essa redação foi muito criticada. Por quê? Porque se diz lá, em todo o edital de redação, se diz que o vestibulando, ou o concursando, ou o cara que está fazendo qualquer tipo de concurso, é nem para superior, para médio, para fundamental, não pode marcar a sua redação. Não pode fazer marcas que o identifiquem. Então, se eu fosse autora dessa redação, eu poderia dizer lá, uma pessoa que estava na banca, olha, minha redação, se você pegar, está lá com as letrinhas em negrito. Não pode. E, de repente, essa redação aqui, que era para ser anulada, ela era para ter tirado zero, ou então, assim, por escrito, zero, tirou uma nota máxima. E ela marcou, está vendo? É o que eu digo a vocês, e costumo dizer, é ideologia. Então, o cara estava com a ideologia compatível com a do, concursando aqui. Olha, se você viu, fe, que eu vou dizer assim como ele tinha, fe, ó, for, re, ra, fora, re, ro, de, a, das, rodas, aí o F, não, for, ra, p, m. Então, isso foi na época em que havia muito assalto dentro da USP, aqui foi da FUVEST, então, ainda aqui vai estipular FUVEST, 2012, então, havia muito assalto dentro da USP, e os próprios estudantes pediram a ajuda da polícia para acabar com esses assaltos e estupros. A polícia foi, mas começou a prender professores e alunos que estavam fumando maconha, assim, ao ar livre. Aí eles começaram a se sentir incomodados com isso e invadiram lá a reitoria para pedir a saída do reitor, que era a rodas, que ele disse que não ia mandar a polícia sair, porque a polícia estava fazendo o pedido dos próprios alunos, e mandando sair a polícia de lá. Aí, aqui foi uma menina que fez essa redação, a gente ficou sabendo, então, ela fez essa redação, e ela tem essa ideologia de ir à polícia sair, que continuasse os estupros e os assaltos, contanto os estupros, viu, que eu falei? Contanto que o pessoal continuasse a fumar maconha. Já pensou? Então, o professor era de acordo com essa ideologia, tanto que não puniu aluna, nem botou zero, e como são dois corretores, dois professores que são, que têm a ideologia compatível. Então, cuidado com essa coisa da ideologia, viu? É muito importante. Olha a instituição e olha o texto motivador. Está dirigindo você para quê? Para você saber a ideologia, porque é difícil a pessoa hoje trabalhar isentamente, é muito difícil, mesmo com a gente da redação. Pronto, então, isso aí é estética e letra. A letra dela é bem bonitinha, bem elegível, está vendo? Não tem nada aqui rasurado. A única coisinha é uma rasurinha que besta que solta, está vendo? Mas o resto é que está todo bonitinho. Então, eu olho e digo, está linda, e nem me importa que eu estou a favor, que a maconha rola e solta na universidade, e o estupro também rola e solta, e o assalto também rola e solta. Então, isso aí é a ideologia que os dois professores tinham. Então, cuidado, mas cuidado com a estética, toda arrumadinha, está vendo o parágrafo, a letra, está tudo bonitinho. Nota máxima. Aí, na estética e letra, olha só, quando você errar, isso aqui é um resumo das aulas que a gente já deu para vocês, certo? Quando você errar, ao invés de você fazer aquele borrado, assim, está vendo? Não, é só isso que você faz. O que é que a gente vai fazer? Você só vai fazer isso aqui, passar uma, um traço em cima, não é? Da palavra errada, e escrever logo depois. Ah, e tem um caso, a letra, mas se eu erro assim e eu já escrevi, passando a limpo. Então, você pode fazer aquele caso, faz de conta que isso aqui não existe, certo? Aí você escreveu o crescente assim, não assim, você deveria escrever assim, mas você não escreveu, escreveu assim. E não tem mais como fazer isso, porque você já completou a linha. O que é que você faz? Você pode fazer assim, está vendo? E escrever aqui. Pronto. E se minha letra é muito grande e não cabe para fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Aí, meu amigo, minha amiga, você vai ter que ter deixado uma linha em branco, a trigésima, a quadragésima, tem gente que pede 60 vezes, a sexagésima, e lá na sexagésima linha, na última linha que estará em branco, você faz um asterisco e coloca aqui assim, crescente. é bom só colocar isso mesmo. Pronto, e coloca aqui, já que você não pôde fazer isso, você coloca aqui nessa que você errou, asterisco, aqui embaixo assim. Ou então você diz, em lugar de crescente, você escreve desse jeito, entre aspas, leia-se, crescente, escreve assim. Isso é uma errata. E se você quiser ser chique, você faz assim, errata, na última linha, não pode ser fora não, o que está fora do espaço não será considerado. Errata. Onde se lê, ó, tá vendo? Onde se lê, aí entre aspas, que é a palavra lá do texto, crescente, vírgula, leia-se, dois pontos, crescente. Pronto, você pode fazer isso. Pode, pode, alguns alunos meus já fizeram isso e não foram punidos em suas redações, certo? Aí vem o léxico. O que é o léxico? As palavras menos usuais. Não use palavras tão usuais na sua redação. Palavras menos usuais. Uma ou duas por parágrafo, aquelas palavras chiques, sabe? Uma ou duas por parágrafo. E adaptadas e pertinentes ao tema, para mostrar que você tem conhecimento de mundo. Então, aqui era uma redação sobre TI, tecnologia da informação. Então, ele fala aqui, olha, plataformas digitais, poxa, plataformas digitais, algoritmos, filtragem de idade, já começa lacrando. Então, quando o professor Talentes aqui, uau, conhece, viu do assunto, né? Aí, proporciona um terreno fértil para a evolução, né? Dos, a nossos publicitários. Isso ocorre porque, aí, vai o interesse. Olha o isso ocorre, tá vendo? Ligando um parágrafo, um período a outro. Nesse contexto, ligou esse parágrafo ao parágrafo anterior, tá vendo? Que deve ter sido da introdução, já que ele está na sétima linha. Então, isso é bom. Ele está mostrando, não só o conhecimento de léxico, como o conhecimento de coesão, que a gente ainda vai ver lá na frente. Aí, ele diz, olha, do internauta, ele fala internauta aqui, baseado em publicações feitas por este, pelo internauta. Olha que coesão linda, né? O sistema reorganiza as informações que chegam até ele, demanda priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Aqui, em vez dele repetir internauta, ele já fala usuário, tá vendo? Nesse viés, olha de novo, umindo um período ao outro. Nesse viés, uma pretensa sensação de liberdade, de escolha, teorizada, pela escola de Frankfurt. Uau! Carvalho, tá! Conhecimento de mundo, né? Já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Olha aqui como o Carvalho está por dentro do assunto. Dessa forma, unindo de novo, período com período, há um bombardeio de propagandas que oferece os hábitos de consumo de quem é atingido. Visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição do produto anunciado. Então, o professor fica encantado com a redação desse jeito, com esse léxico, com esse conhecimento do mundo, com essas palavras que são pertinentes ao tema, né? Outra coisa, estruturação sintática, muito importante, porque é que, às vezes, mexe no sentido. Quando você não estrutura bem a sua redação, mexe no sentido. Então, as informações bem divididas, oração principal, oração subordinada, tudo num período solo. Se você separar a oração principal da oração subordinada, pode, pode, num texto não literário. Ou num texto literário, você pode separar, porque o literário pode tudo, tem a licença tal da licença poética. Mas, num texto não literário, você tem que ser claro, objetivo e conciso. Não tem a ambiguidade, não tem o plume significado, não tem a figura de linguagem profundíssima, bem trabalhada, como cachorro. Não tem nada disso. É lá, preto no branco. Aí, olha só, a pessoa coloca assim, o erro. E acabam por incrementar o setor informal da economia, ponto. Aí eu começo a ler assim, eu corretora, né? Quando poderiam contribuir para o crescimento do país, principalmente setores onde há carência de profissionais, se eu não sou uma pessoa atenta, eu digo, cadê o sentido desse período? Eu não me ligo que esse período está completando a oração que está aqui, a oração inicial. E acabam por incrementar o setor informal da economia, quando poderiam contribuir, está vendo? Eu não, faz de conta que eu estou bem desapercebida, e nem me ligo que aqui está a principal. Então, o que é que eu faço? Minha gente, aqui você perde 0,5 no mínimo. 0,5 no mínimo. E se outro professor mais atento, ele pode dizer, ah, meu Deus, ponto onde não devia, está vendo? Períodos completos com orações principais e subordinadas ou coordenadas ascendéticas e sindéticas ou ascendéticas, o período é ligado. Então, eu ligo uma oração à outra. A ascendética e a ascendética até que às vezes você pode separar, até que às vezes e o professor pode entender e não punir você, mas não é bom. Sempre coloca a coordenada ascendética com a ascendética e coloca a oração principal com a subordinada e ainda mais. Trabalhe mais com a subordinada que enriquece mais o texto, ainda mais. Se você puder inverter e começar com a subordinada fica muito mais chique, ainda mais. Se você colocar uma concessiva no lugar da adversativa, uau, aí lacrou mesmo. Então, o professor pode pegar, só dá 0,5 aqui porque ele percebeu que foi um erro de pontuação, tá vendo? Aí ele, de 0,5, ele passa para 0,3, que ele vai dizer que é um erro aqui. De 5 é um erro de sentido. De 3 é um erro de coesão. Ou outro professor pode dar apenas 0,1 considerando que isso aqui foi apenas um erro de pontuação. Olhe como, por isso que às vezes há discrepância nas notas, porque um professor percebe um erro de um jeito e outro professor percebe o erro de outro jeito. Então, um professor pode perceber isso aqui como falta de sentido. Ele não consegue ligar o período anterior a esse período que foi pontuado de forma errada. Era para continuar com a vírgula, né? Ou até sem vírgula. Aí ele bota o quê? Ele não entendeu o que o sentido sem estar estabelecido no período, ele tira 0,5 porque aqui é um caso de coerência, não tem sentido coerência, 0,5. Outro professor diz assim, ah, coesão, não fez a coesão antes, peraí desse outro. Então, ele tira 0,3. E ele diz, ah, nem pontuou, tira 0,1. Está vendo? Então, isso aí vai depender da visão do professor. O acento seria o quê? Você colocar uma vírgula até não colocar essa vírgula. E acaba por incrementar o setor informal da economia quando poderia contribuir para o crescimento do país. Por que com ou sem vírgula? Porque aqui é opcional, né? A oração principal bota o meu grandinho, eu posso botar uma vírgula se eu quiser. Mas se eu não quiser, posso não, porque está na ordem direta, a oração principal e logo depois a oração subordinada, adverbial, temporal. Certo? O que mais? As informações adicionais. Todas as informações adicionais, elas são virguladas se forem no meio. Elas têm uma vírgula logo após elas se forem no início. e elas podem ter uma vírgula antes delas se forem no final. Então, aqui faltou um acentozinho de deslocar, às vezes o meu computador não bota o acento. Então, você pode passar por cima dessa informação, assim que você identifica, ou deslocar. É assim que você identifica. Pode essa informação ser palavra, ou pode ser expressão, ou pode ser uma ação completa. Olha só. Sendo assim, o governo federal, como instância máxima da administração executiva, então aqui eu tenho uma expressão. Por que eu sei que você quer expressão na oração? Porque eu não tenho verbo. E é uma expressão grande, como instância máxima da administração executiva. E eu posso pular. Sendo assim, o governo federal deve, tá vendo? Eu passo de federal para deve. Pulei. Ah, então, pá, exoro por vírgula. A mesma coisa aqui, olha. Infere-se que é um grande desafio no Brasil assegurar a privacidade e a liberdade de escura na internet. Eu posso pular e botar lá para o final. Portanto, esse portanto pode vir para o início. Portanto, infere-se, tá vendo? Então, nesse caso, quando eu sei que eu posso deslocar esse portanto, entre vírgulas, deslocar, assegurar, que é uma oração aqui, estão vendo? Asegurar a privacidade e a liberdade de escura na internet, eu boto o vírgula. Então, tudo aquilo que eu posso pular ou que eu posso deslocar, eu boto entre vírgulas. Embora você nem queira saber agora, mas é uma posta, é um vocativo, é um jantiverbial, é um predicativo. Então, essas são as informações adicionais. Aposto, vocativo, aqui vai entrar aquelas post-positivas, que são as adversativas e as conclusivas, e até essas orações, principalmente as subordinadas, elas vão, se elas estão deslocadas, sempre está entre vírgulas. Aposto, predicativo, adjunto adverbial e vocativo. Então, adjunto adverbial equivale à oração adverbial, por isso que ela também vai ser, assim, isolada. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes, quando a gente não isola, pode mudar o sentido, certo? O que mais? Citações e referências, sempre bons, nunca é bom deixar o argumento só na sua palavra. Por quê? Porque fica fraco, você se acha, né? Eu só vou falar, não vou... Não, o professor não vai gostar disso, não. Ele gosta de informatividade, ele gosta de dados, ele gosta de história, ele gosta de geografia, ele gosta de filosofia, ele gosta de sociologia. Isso é bom para enriquecer o seu argumento e ele ficar consistente. Só o argumento assim, seu que você criou, só se for um silogismo. Aí vai ficar forte. Não há argumento mais forte que o argumento do silogismo. Então, as citações e referências devem ser inseridas no contexto. Então, nunca é bom você isolar, por aspas, aquela citação. É sempre você incluir no seu discurso, você parafraseia, você diz o que o fulano diz com as suas palavras. Isso aí fica melhor, porque você mostra que você interpretou o que ele disse. Além de saber o que ele disse, fazer a ligação com o que você está dizendo sem interpretar. É muito mais capacidade do que só você citar o que o fulano falou. Então, em sua canção, está aqui, pela internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. Então, aqui fica muito melhor do que se você tivesse citado o que ele diz lá na música. Ficou muito mais chique, mostrou muito mais capacidade do concursante. Olha o outro, essas atitudes deploravelmente constantes no Brasil ratificam a máxima atribuída ao filósofo Voltaire de que os preconceitos são a razão dos imbecis. se você, só por você, não é bom citar imbecil, aqui você está citando o que Voltaire disse. Aí você fica ativo para fazer isso. A pessoa nem vai achar que essa palavra está muito pesada para uma redação. Então, porque foi o filósofo Voltaire que disse os preconceitos são a razão dos imbecis. Mas aqui eu estou dizendo o que ele disse na minha palavra. Certo? Então, fica muito mais aproveitável essa citação dessa forma. Está dentro do contexto e eu estou interpretando o que o fulano disse. É muito bom você fazer citação e fazer referência também. Agora, o plano de conteúdo do projeto do texto. O que você deve trabalhar dentro do texto sem que seja nessa coisa da pontuação, da norma cura, né? Então, criticidade, minha gente, e criatividade. Isso é bom. O que é a criatividade? Alguém, eu posso fazer com... Não. É aquela criatividade que você usa de palavras, é aquela criatividade que você usa nas construções, que não vão mexer com sentido, é aquela criatividade de você falar algo que ninguém nunca falou. E o que é a criticidade? É você ser aquela pessoa que está percebida das coisas que andam ao seu redor e você critica de uma forma que o pessoal vai dizer poxa, eu não concordo com você na opinião. Mas você tem muita razão para o que você está dizendo. Então, aqui, nessa redação, começa aqui, olha, essa criatividade e essa criticidade. Começa aqui, de maneira análoga, é possível perceber que no Brasil a agressão contra a mulher rompe essa harmonia. Haja vista que, embora a lei Maria da Penha nascida sob a égide da inconstitucionalidade, gênero, isso aqui está muito criativo, está muito crítico. Porque, realmente, quando a lei foi promulgada, era uma lei que facilitava a vida das mulheres e dificultava a vida dos homens. Então, não sei bem que dificultava a vida dos homens, mas facilitaria o que fazia a justiça para a mulher. Mas era um caso de discriminação de gênero, porque, de repente, não é só a mulher que apanha do homem. Tem homem que apanha da mulher e fica caladinho lá, que a gente chama de manicaca. E os homens, eles não têm essa mania de, vamos dizer assim, de contar o que acontece de ruim com ele em casa. Ele fala da mulher, mas não diz assim, ela dá em mim, ela obriga ela para prato. Tem homem que passa por isso, que é obrigado a fazer algumas atividades que não seriam para ele. Por quê? Porque ele já trabalha fora e já trabalha bem mais que a mulher e muito cansado. Imagina o cara que trabalha numa pedreira, que trabalha, daí ele se acorda de madrugada no interior e vai trabalhar e chega em casa de noite já, às vezes, oito horas, porque ele vem de caminhão em cima do caminhão no canavial, quando ele trabalha no canavial. Então, seria injusto esse homem ainda ir fazer as coisas em casa, mas tem mulher que a obriga. E eles não reclamam para o amigo isso. Eles não gostam de ser manicaca, nenhum homem gosta de ser manicaca. Então, eles não reclamam. Mas que existe, existe. E eu conheço casos, inclusive, de homens que apanham da mulher e não dão nela, de jeito nenhum. São eles que apanham caladinhas, eles não saem dizendo a ninguém. E tem mulher que realmente até se orgulha. Então, nesse caso aqui, é uma discriminação de gênero. Não pode uma lei privilegiar gênero, não pode uma lei privilegiar a religião, não pode uma lei privilegiar a etnia. Mas nós vemos que isso aqui, aí eu posso, alguém pode até dizer assim, não, mas a lei foi boa, foi, mas eu tenho de concordar, realmente, ela nasceu sob a égide da inconstitucionalidade, são poucas as pessoas que percebem isso. Então, poxa, o Caba está realmente num patamar de criticidade lá em cima e de criatividade ter colocado isso na sua redação. e ele justifica, visto privilegiar as mulheres, tenha sido um grande progresso, está vendo, em relação à proteção feminina, há brechas que permitem a ocorrência dos crimes. Então, ele está sendo aqui muito crítico, muito apercebido da realidade que o cerca, foi muito criativo. Então, isso é uma coisa boa na redação, você dizer algo que quase ninguém percebeu, algo que as pessoas não estão vendo e é um problema. o que mais? Observe a coesão, que a coesão facilitará a coerência, ainda no plano de conteúdo do projeto do texto. Então, faça quatro parágrafos e interligue os parágrafos. Você viu naquele início, quando eu falei o parágrafo ter ligado com o outro? Também ligue os períodos entre si, isso vai dar o quê quando você liga o parágrafo com outro? Vai dar progressão discursiva e aprofundamento temático. Você vai progredindo, seu discurso vai progredindo e o seu tema vai se aprofundando aprofundando. Por quê? Porque a introdução é algo que todo mundo sabe sobre aquele tema. É o que é o tema, onde ocorre, como ocorre, quando ocorre. Mas dos dois desenvolvimentos, dos parágrafos de desenvolvimento, você vai aprofundar. Porque você vai fazer o quê? Você vai discutir aquela questão. E no último parágrafo, se você der a solução, você aprofundou mais ainda. Porque o que é mais difícil não é dizer o que é o problema, não é discutir o problema, é apontar soluções. Aí você mostra realmente, está vendo o aprofundamento do mais leve, dizer o que é, para o mais ou menos leve, que é discutir, e para o mais profundo, que é apontar a solução. E aqui é essa progressão discursiva, porque você vai progredindo no seu discurso. Então, introdução, argumentação, contra-argumentação, intervenção. Essa intervenção, algumas bancas estão pedindo porque estão imitando o Enem. Mas não é obrigatório. Agora, o que é que traz de bom? é que você mostra esse aprofundamento, você mostra que está por dentro realmente do assunto, quando você diz o que ele é, você o discute e depois você aponta a solução para ele. Então, é bom, sempre você apontar uma intervençãozinha para mostrar que você está por dentro do assunto. Aí você dirige o professor, o professor vai lendo e ele vai na sua onda. Ah, aqui ele está introduzindo, aqui ele está discutindo e aqui ele está apontando a solução. Aí você vai dirigindo o professor. E você ganha aponto na estrutura, ganha aponto na tipologia, porque se você discutiu é dissertativo e argumentativo, ganha aponto na coesão, principalmente, certo? Interligue quando possível os períodos, como eu mostrei naquele período que a gente analisou. Evite repetições de ideias e palavras. Isso é um problema de coesão seríssimo. Então, você perde 0,3 às vezes, em cada vez que você faz isso. E cuidado com os pronomes demonstrativos e relativos. Então, usar o quê? Cuidado para não usar o quê? Três linhas, em três linhas, três vezes consecutivas. Cuidado quando você for usar o este, que a gente quase nunca na redação a gente vai usar, usar mais o este. Então, a gente tem que ter cuidado com os demonstrativos e com os relativos. Aí eu mostro aqui um parágrafo que a pessoa faz. Em primeiro lugar, então, você vê aqui que está na linha 8, ela já está nesse primeiro lugar porque já falou alguma coisa na introdução. Então, já interligou aqui o parágrafo, está vendo? Cabe abordar a dificuldade de regulação dos sites quanto ao acesso aos dados de quem está inserido no ambiente virtual. Aí ela botou aqui, os dados de quem está inserido. Quem? Segundo o filósofo Kant, ele já faz aqui uma intertextualidade, está vendo? Com a filosofia. A pessoa é um fim em si mesma, e não o medo de conseguir atingir interesses particulares. Nesse sentido, vai retomar o que Kant disse, está vendo? Rompe-se contra a loja humanista ao verificar-se que hoje muitas empresas transformam, deve ser o consumidor em um instrumento de lucro. E isso ocorre, olha o isso, está vendo? Um parágrafo com o outro. Isso ocorre porque os entrados para o controle da manipulação, caracterizados pela dificuldade de identificação dos agentes de tal ação, está vendo? Inviabilizam a proteção dos usuários. Aqui já fala usuário. Aqui ela falou quem está inserido no ambiente virtual. Aqui já fala usuário. Sobretudo nas redes sociais, que são o principal elo. Aí é que ela comete esse erro. Tiro mil, viu? Essa redação só pega o exemplo de elo de ligação. Isso é um pleonasmo. Não existe outro elo que não seja de ligação. Se é um elo, é porque é de ligação. E ela colocou aqui o próximo elo. E o pleonasmo é outro. Isso é grave, né? E não tirou. das pessoas com as empresas e suas propagandas publicitárias. Ou com o seguinte, unindo também, está vendo aí a coesão? Porque os seguintes indivíduos são bombardeados. Os indivíduos agora, está vendo? Aqui falou quem, aqui falou usuário, aqui foram indivíduos, são bombardeados por anúncios que contribuirão para traçar perfis individuais, direcionar o consumo e a indiferenciar as escolhas e gostos de cada um. Então, você veja que ela não fica repetindo palavra, que ela usou os pronomes muito bem nesse, porque está retomando nesse sentido, está vendo? Usa os coesivos adequadamente e os argumentativos, os operadores argumentativos, por conseguinte, está vendo? Aí, quando ela diz por conseguinte, já sei que ela vai concluir o parágrafo. Ela dirige o professor, essa pessoa. Essa pessoa dirige o professor. E aí, ele gosta disso. Nós gostamos, quando corrigimos a redação, de sermos dirigidos pelos alunos. E a gente diz assim, ah, que ele está fazendo isso, que ele está fazendo isso. Ela está muito clara no que ela está fazendo. O ruim é quando a gente pega uma redação e não sabe nem pão de raio. A gente não sabe nem o que aquela pessoa está querendo dizer. Aonde ela quer chegar, a gente não sabe. Mas aqui não, está dirigindo o professor. Aí, o plano de conteúdo do projeto texto ainda, que é para usar apenas a primeira pessoa do plural. pode, pode usar o nós, pode, é um modalizador. Não pode usar a primeira pessoa do singular, porque você não está fazendo depoimento. E pode até funcionar como operador argumentativo. Agora, em carta, que às vezes a companhia pede carta, você pode usar a primeira pessoa do singular. Olha, assim a ideia do Lili Gandhi, de que o futuro dependerá daquilo. O que fazemos? Ora, porque eu estou no mundo. Do que fazem? Quem? Você não está no mundo. Então, você está falando o problema do Brasil, que geralmente todo o tema vai envolver um problema no Brasil. Eu estou envolvida nesse problema porque eu sou brasileira. Eu posso muito bem usar a primeira pessoa. Eu sei do que eu estou falando. É o problema que me atinge. Dependerá daquilo que fazemos. Então, aqui eu uso a primeira pessoa para mostrar que eu estou inserida nisso aí. Isso aí é o quê? Isso aí é um modalizador. Eu estou totalmente envolvida com o que eu estou dizendo. Aí nós vamos aqui. Olha, ademais. Está vendo aqui um coesivo de adição? Ela disse uma coisa, aqui vai dizer uma outra, agora já está no 17º. Então, creio que ela já está no segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, ademais, outro fator a salientar é a falta de informação no que tange à internet. Com o advento da terceira revolução industrial, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia. Uma população. tirou mil, viu? Ela diz uma população. Então, a gente diz uma população e a população total, né? Cada vez mais rodeada de tecnologia, porém, despreparada para lidar com ela. Aí aqui, ela realmente modalizou a ponto de dizer que todo mundo aí está rodeando tecnologia, porém, despreparado para lidar com ela. E o pessoal do TI, tem muita gente preparada, sim, para lidar com a tecnologia. Tem muita gente preparada. Então, é bom a gente dizer assim, nota-se geralmente ou grande parte da população, uma coisa assim, ela tem que modalizar isso aqui, porque senão eu não vou dar coerência a isso que ela está dizendo. Eu não tenho como entender coerentemente isso aqui, não, porque principalmente se eu entender de tecnologia, né? Aí diz, percebe-se, aqui sim, olha como ela modaliza o direitinho, percebe-se em grande parte das instituições de ensino, aqui está linda essa modalização, está vendo? Que a educação é incompleta, visto que apesar de desde a infância ter contato com computadores celulares, a criança cresce, aí que ela pode dizer a criança generalizar, porque ela diz aqui em grande parte das instituições de ensino, então nessa grande parte das instituições de ensino, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais dados podem ser públicos e como proteger de sistemas inteligentes, aqui ela pode dizer isso, porque aqui ela diz, essa criança de onde? Essa criança de grande parte das instituições de ensino, aí ela não generaliza, entendeu? Generalização é uma falha grande da argumentação, logo, a mistéia providenciar uma reconfiguração do ensino para formar indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer, está vendo? Então realmente é que ela modalizou de novo, bem, modalizou bem, porque tem risco que a internet pode oferecer e tem risco que a internet não pode oferecer, depende de como você manipula, então se depende de como você manipula, existe essa possibilidade e ela marcou isso com esse TOD, então cuidado com a modalização e com os operadores argumentativos, eles dão assim um tcharam para o seu argumento ficar lá em cima no conceito do professor. Aí terminamos nossa aula hoje, se você tiver essa coisa rápida de você aprender para fazer sua redação e ter uma nota boa, caso você tenha dúvida, você pode entrar ou pelo privado ou pela, por aquela plataforma que tem lá, no Instagram, sei lá, está alguma coisa, eu sou quase totalmente analfabeta nisso. Aí você pode tirar essa dúvida pelo grupo que vocês têm lá na internet e também pode tirar no privado, é só ter algumas pessoas que já me procuraram para tirar algumas dúvidas, eu estou tirando algumas dúvidas de algumas pessoas, inclusive, se necessitar de um material que vai ainda subsidiar tudo isso que você quer, eu posso mandar para você. Espero que aproveite e faça isso antes de fazer a redação para você não cometer erros e fazer aquela redação assim, 10. Por hoje, pessoal, é só. Até logo. Tchau. 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 Tchau.